Revers, 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 Justin And now he's there, Justin He'll never, never, never be a man No retorno, no retorno Baby, baby, baby Oh, 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 oh Baby, baby, baby Oh, oh, oh Baby, baby, baby Oh, 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 oh Eu gostei do teu solo, cara E o Mira dá um passinho pro lado, tá parecendo um professor de Educação Física Substituto Físico. Mostra a Mira, mostra a Mira Criança, tá direito Põe a ordem, põe a ordem, Mira Por favor, crianças É o seguinte, bola é só depois do aquecimento Eu já avisei Bola depois fuma, né, professor Ah, esse não Esse é proibido Pô, começando mais o Fade Mais 10, hoje o nosso papilho de brother Foi musical Pô, podia, a gente podia fazer um karaokê Que não vale AdSense Mano, isso ia ser legal Um dia a gente pedia abrir mão da monetização Pra fazer um karaokê dos brothers Na liberdade Com porções Com porções na liberdade De fritas Fritas, camarãozinho Prango a passarolha E bom, como vocês podem ver Toda vez que o Sporting Bet tá com a gente O programa fica bonitão, né mano Parece que é um programa sério As bancadinhas Cinografia Cinografia, agora depois que você saiu Pô, no cara voaram Windy banner e tudo mais Por que que o Sporting Bet tá com a gente Dessa vez? Porque a gente é legalzão A gente é legalzão, esse é o primeiro ponto Com certeza, ponto pro Paulo já começa 1 a 0 Paulo, 1 a 0 Paulo, anotem Gostei da reboladinha de fralda, ela tem um negócio aqui Ela me pega muito E ó, Sporting Bet a gente sempre pega e fala Ah, vamos apostar no Palmeiras, no Peixão Ah, no tricolor No tricolor fake, é isso, você largou Eu cansei de futebol Não, você já era bem do mentiroso também, né Mas agora a gente vai falar de outras modalidades, amigão Então quer valer? Faz um Sporting Bet aí Porque você pode mandar apostar NFL, que tá no meio da temporada NBA Que voltou com tudo Aí tem, pô, La Liga, tem Champions League Tem Nations League, então o que que você faz? Você vai no site, agora tá aparecendo aqui Ou o link na descrição Você vai lá, escolhe a sua modalidade preferida E quer valer Faz um Sporting Bet aí Beleza, meus amigos Aí agora aquela Magic Emissão É isso? Caralho Ninguém vem trazer pra você É a tristeza do maluco Tá tudo com a gente? Ah, então deixa que a gente bota pra quebrar Ui Opa Esse daí Ah Vamos começar aqui então? É a denúncia É a denúncia É a denúncia Primeiramente igual você Agradecer o Sporting Bet Mas tem uma denúncia que você falou da cenografia Denúncia Queria propor aí pra nossa audiência O Danilo saiu da cenografia Virou apresentador agora E tem algo que a gente tem que dizer aqui Que isso é um assunto interno da NWB Mas que a gente gostaria de jogar ao público Será que seria relevante Nós abrirmos o orçamento secreto do Danilo Que ele colocou o sigilo de mais de 100 anos na imprensa? Ele colocou mesmo Será que valeria a pena? Ah Em período eleitoral Não é só no Brasil que isso acontece É aqui também Tá na mão do ministro Lucas Boca de Gaveta É isso aí Tem o Mandetta e o Boca de Gaveta Né? Tá lá, 100 anos de... É perigo, velho Não mexe nisso, amigão Bom, o programa hoje é o Perguntamos para 100 pessoas Nós já fizemos isso no ano passado Nós fizemos na Arena Pito Porém dessa vez estamos aqui no Clube Espéria Palmas para a estrutura do Clube Espéria Eu amo! Então é mais um parte 2 que a gente vai fazer então Queria agradecer ao Clube Espéria Demais a Joana que está aqui com a gente Espereando a gente É isso aí Sigam aqui o Espéria em todas as suas redes sociais Estão aparecendo aqui E a gente vai fazer esse parte 2 Tá O parte 1 lembrando que é o que trouxe para o Brasil O meme do melhor... A melhor parte do jogo é o segundo tempo É o segundo tempo Qual a melhor parte de um jogo... Segundo tempo Juiz ou reversão? Que não, deixa de ser uma verdade Porque o jogo só tem 2 partes A primeira e a segunda Que é a final E a segunda E a segunda tempo é melhor E se tiver a prorroga? Então é assim... É autoexplicativo Tipo Ai, quem é o maior... Time do Brasil Time do Brasil Tá lá A gente vai aí perguntando para as pessoas Essas né Que faziam parte daquele do... Da nossa audiência Que estava aqui presente Fora uns amigos da produção O pessoal da produção e tal Então é meio que um consenso Um jogo que vocês já viram em vários lugares Inclusive aqui no Fred mais 10 Mas foi criado aqui Foi criado aqui E copiado pelo Calderola do Mionzeira Pelo Calderola do Mionzeira Tem gostinho de revanche? É isso, Paulão? Eu tô... Eu tô total Belchioris de peruca Nunca foi tão... É isso, então eu vou com o Chico Preguiça Ô Biro, depois mostra pra gente aí O que você tava mostrando lá no almoço Não, mano Esse tipo de piada não cabe Em plena 2022 E você com piada desse tipo Você sabia, cara? As pessoas podem ter o que elas quiserem Elas podem mostrar o que elas quiserem Você conhece o Vladimir Putin? Tá fazendo uma bomba nuclear Pode explodir, pai O mundo num botão Então, cara Acaba com esse preconceito Pelo da tecnologia Eleição, votou, Chico? Votei Então tá Vamos lá, rapaziada Belchioris de peruca Sim E vocês dois são... Tô de pau du... Tô de pau du... Tô de pau du... Tô de pau du... Uma beba dupla Tô de pau du... Se a gente acertar a gente já sai com a comemoração Tá, estáxe pra... Então pra começar quero convidar os dois capitães aí Vem o Tudy Paul Cu Tracy Da Tudy? Desculpa mãe E o Bill Kiorg Quem foi o capitã, mano? Capitães, por favor Vila, vai lá, mano Filho, vai lá Oxi a confiança Para o 있다 pra vir pra ver quem começa respondendo Não, estava na cara sem risadinha Desamazaja Desamazaja O plaintca Meia ou nove? Não não da pra ser meia ou nove Ô louco Parado! Joaquim Pô! Nem chuva, nem fogo. Vamos no Joaquim Pô Imaginário? E a gente discute quem ganhou. Joaquim Pô Imaginário, agora começamos no 3, hein? Joaquim... Opa, opa, opa! Temos uma flechada, é isso? E uma leitura na Bíblia? Não, não, não. Isso aqui é o livro de piadas do Ari Toledo, porque eu acredito que o riso salva. 1x0 do Chico, 1x0 do Chico. Chico venceu. 1x0 do Chico. Temos uma advertida? O que é isso, Danilo? Eu sou bom nisso, amigão. Fala comigo! Tem invertida, que é um sucesso isso aqui. E o Birão está com aquele óculos 3D de cinema aí. Que sai laser. que sai laser. Eu sou tendencioso ser tarado, então eu não pode votar. Entendeu? Mas eu vou nessa. Eu acho que eu vou no laser. Óculos e laser. Vamos segurar um pouco a putaria. Espera que o cara está fazendo um negócio aqui. Não é possível que alguém paga para nós trampar não, mas... Não é possível. E para finalizar o vencedor, vamos lá. Vai. Joquei. O Birão meteu ali... Toalha molhada. A toalhada molhada. Nada ganha da toalha molhada. É desse. Então começa o Beio Que Hores de Peru, que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ah, é verdade. Por quê? Por quê, garotinho? Caraca, garotinho. Foi mal, estava no lugar do Bir ali, cara. Pô, foi mal, velho. Vou fazer a primeira pergunta, então, para vocês dois. Vocês têm três chances, três erros. No terceiro erro, passa para a outra dupla, que vocês têm uma chance de acertar só. E aí, tio? Fechou? Se vocês acertarem, vocês ganham todos os pontos dessa dupla. Se vocês errarem... A gente ganha os pontos até agora. Até o momento. Precisamos fazer o programa três vezes para ele acertar a regra de primeira. Não, apenas faz. Palmas para o Danilo. Primeira pergunta. Ídolo. Perguntamos para 100 pessoas manhosas. Qual é o maior time do Brasil? Iiiiiiiiiiiiiiii... Essa é bem... Essa é bem... Bem da traiçoeira. Bem da traiçoeira. Vai saber aonde perguntou, né? Vamos então de quê? Flamengo. Flamengo. Garantia, Flamengo. Vocês não sabem aonde foi feita a pesquisa. Sabemos, no São Paulo. Mas tem Flamengo. Tem Flamengo. Quanto? Seis pessoas falaram Flamengo. Nossa, nossa. Começamos na hora de dar uma posição. As pessoas acham que o Flamengo é o maior time do Brasil. Vamos de Coringão então. Coringão então. Coringão. Coringão. 31 pessoas falaram que o Coringão é o maior time do Brasil. Olha a nação corintiana aí. Clubista online, hein? São Paulo, né? São Paulo. São Paulo. 29, amigão. 29 de São Paulo. Pô, foi feita no meio da Independente. Pesquisa. Palmeiras. Palmeiras. Tá bom. Fala o Palmeiras. Mas eu acho que não por causa das quedas, entendeu? Quedas. Ah, certo. Palmeiras, mano. Tem Palmeiras. 18 pessoas chamaram o Palmeiras de maior time do Brasil. Então começamos só pra ver quantos. Santos então. Santos? Aí tem Santos. Tinha 10 velhinhos aí que falaram que o Santos... Sempre essa piada do caralho. Faltam 5 clubes, hein? Faltam 5 clubes? Diquinha. Dei uma diquinha pra vocês. Ela fez merda e... Merda! Fez merda e passou um pano. Passei um pano pra mim mesmo. A gente vai de Vasco então. Pé! Não tem Vasco. O torcedor vascaíno fica com vontade. Cadu, tá deu que horas de beijo? Grêmio. Grêmio? Mano, Tri da América. Juventude. Não, Juventude não. Grêmio então. Grêmio! Grêmio! Não tem Grêmio! Ah! Mano, vocês tem mais um erro, amigão. Se não passa... Pro... Tô de pau... Tananana... Tá, calma aí então. Já falamos, ó. Ó, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Flamengo. Flamengo. Vasco não tem. Nem Grêmio. Fluminense e Botafogo. Se não tem Vasco... Cara, então, né? Porque o Vasco tá na moda. Aí o pessoal tá meio batendo a nave. Batendo a nave. Vamos nessa. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro foi fundado outro dia. Abraço aí pro pessoal da Galopura. Vai voltar legal em BH. Para, meu. É... Cruzeiro não tabulou. Ibi, será que não teve uma resposta de zoeira? Mano, é que você quer arriscar o nosso último erro numa resposta de zoeira. Não. Vamos de cruzeiro então. Mano, pensa bem porque é a última de vocês, hein. O Danilo, por favor, não tem tempo? É, por favor, pessoal. Juventude. Juventude? Uma pessoa falou Juventude. Valei, moleque! Tava doidão na plateia. Uma pessoa falou Juventude. Caralho, ainda bem que aquele doidão salvou nós. Pelo menos aqui o Juventude ganha alguma coisa. E você torce pro Juventude mesmo? Torço pro Juventude mesmo. É, puta, mano. Inter de Porto Alegre ou Cruzeiro? Laude. Laude? Fúria. Fúria? Tô por fora dos e-games. Então vamo. Então vamo de Inter. O Cruzeiro. Inter. Inter Nacional de Porto Alegre. Inter de Porto Alegre. Zero. Quantos pontos tem eles até agora? 95. Caralho, que ódio. Não tem Inter. Ah! Não tem Inter. Nossa, esse jogo serve pra gente ficar dando ponto pra eles o tempo todo. Faltando só, lembrem que faltam só 5 votos. 5 votos ou 5 clubes? 5 votos. 4 clubes. Pra dar 5. 4 clubes. A gente precisa acertar só um. Cara... Eu vim de Cabuloso. Acho que... Vamo de Cabu? Capital de Yasararafata? Eu acho que é. De Cabu? Deve ser o Cabuloso. Vamo de Cabu. O Cruzeiro. O Cruzeiro. O Cruzeiro mais lindo do mundo. Viu agora? Tá com o Ronaldão, o chefe. Vocês tinham 4 opções de clubes, mano. Fala as 3 que não são. É? Fala as 3 que faltou. Faltou? Não suspensos, mano. 3 times que eles não falaram que tem. Tem o Náutico. Ah, legal o Gideco. Tem o Atlético Paranaense. Tem o Criciúma. Hum... Que alguém acha que é o maior time do Brasil. E o último? E o último... Cruzeiro, moleque! Ai, mano... Todo Paulo! 97 pontos pra vocês, mano. Falei, gente. Mano, a gente consegue ser atropelado nesse jogo toda vez. Toda vez, Paulo. Nossa. Caralho, velho. Caralho, que agonia, me deu. Eu falei que era cruzeiro, bia? Isso é gatilho, velho. Já to aqui revivendo meus traumas. Daqui a pouco eu falo, segundo tempo. Próxima rodadinha, agora começa vocês. Como é o nome da dupla? Tô de pau... O que não pode faltar no estádio, amigo? Ah, o segundo tempo! Ai, suco de frutas! Para, velho! Fica falando aí todas as minhas bordões. Que não pode faltar no estádio? Que não pode faltar no estádio. Não pode faltar no estádio. Torcida, então? Torcida. Aquele apelicidinho aqui é o churrasco, então. Tem torcida. 30 torcidas. Ah, é do Santos, então. Eu sei que você era a minha dupla, seu porro. Eu sou o lindão. 30 torcidas. Pode faltar no estádio. Não pode faltar no estádio. Bola! 5 pessoas falaram bola. Importante. Bola, rebola, 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 rebola. Milho não pode faltar. Sucos de frutas não pode faltar. Sucos de cervejaca. Tudo bem que tem alguns lugares que não podem. Não tem, velho. Mas será que eles... Mas será que eles não meteram cervejão? Já não foi. Pô, Dedeco. Botou náutico. O Dedeco, né? Filho da ****, velho. Pode ser que tenha cervejaca. Não, mas a gente vai jogar só nas pequenas? Então vamos na mulher, mano. Mas o que que não pode, Bola Nestaque? Mas aí não vai estar em torcida. Hã? Mas aí vai estar em torcida. São Paulo também não pode bandeira. Vai! Quarta-feira acaba mesmo o programa. É. Senhores, vamos. Jogadores. 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 Não tem jogadores. Não, não, não. Tem o que? Cavalo. Não tem jogadores. Pode faltar no escadinho. Jogadores. Polícia. Polícia mesmo. Chico tá indo uns jogos bem diferentes dos meus, mano. Vai! Próximo palpite. Já saca do cronômetro aí. Saca do cronômetro e fala... Cerveja. Cervejinha, moleque. Oito pessoas acham que não pode faltar... Oito pessoas que não são do município de São Paulo, porque aqui é proibido. Tem cerveja sem álcool. Só sem álcool não faz sentido. Comida. Comidas. Eu vou validar. Comidas... Quem vai validar? Comidas variadas. Comidas. Valeu, 22 pessoas falaram comidas. Nossa senhora. Não, mano. 22 pessoas falaram comidas variadas. Comidas variadas. Vocês tão louco. Aí vem falar... Ah, sucos de frota. Calma. Ingresso. Próximo palpitinho. Ingresso. Ingresso, amigão. Não tem ingresso. Não, vai entrar como? Não tem ingresso. Pulando catraca, c****ão. Você acha que todo mundo tem contato igual você? Dois erros, hein? Vasco, mano. É isso aí. É porque aí eles usam um pontinho pequeno. Tá bom. Celular. Celular? Não tem celular. Caralho, os caras... Crente que ele ia fazer essa ceninha e ia falar... Tem celular. Não tem celular. Vamos, Guilherme. 65 pontos, certo? E a gente já tem cravado aqui o que a gente acha que não pode faltar. A gente já fez 65. De jeito nenhum. Paulo... Não pode faltar gol, Dan. Não pode faltar gol. Nossa, amigão. Então eu vou falar pra vocês os outros itens. Oito pessoas falaram que não pode faltar sucos de frutas. Ah, eu falei pra gente falar sucos de frutas. Falei. Sete pessoas falaram que não pode faltar bandeirão. Quatro pessoas falaram respeito. Fica aí. Nossa, muito picada. Dois falaram vendedor. Dois falaram camisa de time. Dois falaram abraço. E um falou briga. E cinco falaram o que, Birão? Gol. Loló. Jura por Deus? Loló. Se fala Loló. Loló. Sem falar Loló. Boa. Vai, Birão. No estádio tem. Então, o meu é meio... Não family friends. Loló. Que isso? Não, para, para, para. 15, 15. Parabéns, amigão. É, pelo menos eu não fico aqui. É mérito seu... É mérito seu a inspiração pra geração. É melhor a geração se inspirar em um Loló do que nós. 65. Que merda que a gente tem visto aí. Mais quatro falaram gol. Jura? 69 campeões. Caralho! Porra! Caralho! Nossa, deu um nervosinho nada a ver. Vamos! Tamo vivo, Birão. Caralho. Vamos, turma do Loló. F***. Pelo que horas de peruca... Nós. A melhor companhia para ver um jogo é... Vai. Deixa eu meter um cervejinho. Nossa! E aí, Birão? Uma família em primeiro lugar, mano. Caralho, tá bom então. Que isso? Pai, mano. É a família? Não, pai, p***. Ah, é o pai? O pai não tá aqui. P***, mano. Um monte de pai que vai comprar cigarro e não volta e você fala pai. O pai não tá aqui. Vamos me desculpar, mas o pai não veio. Como aqui é a pergunta mesmo? A melhor companhia para ver um jogo é... Churrasco. É um churrasco? Companhia para ver um jogo? E sem consultar a dupla, mano. Jurrasco dupla. Assustador. Assustador, mano. O churrasco e o Loló. Então não tem não. Mano, não sei, velho. Família. 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 25 pessoas acharam que a família... Mas era bom já ter errado para os caras pegarem pouco ponto. Só tem mais um erro. Só tem mais um erro e eu só consigo pensar em coisas que não fazem sentido. A namorada, mano. F***, mas... Não é da família? Relativo, né? É que eu sou um cara que vê jogo sozinho, velho. Porque você não tem amigo, mano. E seu time é o Santos, que ninguém torce. Rechosta. Vamos de namorada? Tá. Cachorro é bom também, hein? Mas vamos de namorada. Vamos de namorada. Namorada, mano. Namorada? Você acha que o pessoal gosta de ver jogo com a namorada? Acho que sim. Eu acho que não. Sete pessoas acham. Ah, moleque. Sete louco. Sete pessoas gostam de ver com a namorada. Pô, tem que torcer para o mesmo time aí, senão é... Não, não, não. É madeira, velho. É madeira. É madeira. Não, não, não. Eu tô falando de treta, p***. Maranhada. P***, eu tô falando de discussões. Muito bom, Bira. Companhia para ver o jogo. Família, namorada... Amigo. Esqueceu, não tenho. Amigo. Amigo? Amigo. 51 amigos, amigo. Agora o negócio começou, hein? 51 mais 25 são... As pessoas que eu conheço. 76 mais 7 são 83, é isso? Família, namorada, amigo... 83 já, hein, Maranhão? Vê com o quê? Com o padre agora? Amante. Amante também não vai ser, Maranhão. Eu acho que as pessoas não iam colocar, né? Mas é anônimo. Tem a privacidade do nosso questionário. Você que pensa, Maranhão. Mano. Sozinho. Sozinho. Eu e eu mesmo? É. Sozinho, Danã. Sozinho. Sozinho, Maranhão. Você acha mesmo que gosta de ver o jogo sozinho? O Birão gosta. Eu só vejo sozinho. Você e mais quatro, Birão. 400, mano. É isso, mano. Reunidos no mesmo local. Não, não. Sozinhos. Ainda faltam 13 pessoas, hein? Não vou falar quantas e intenção. Porque família... Globo avô, pai, mãe... Já? Não, o pai já foi. Já fodeu. Torcida. Pode ser. Torcida organizada, mano. Torcida organizada, amigo. Meu, tem amigão aí que curte, pô. 87 pontos em disputa pra vocês agora. Deus, boa. Tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Que agora os caras estão aí também mordidos. Passou pra eles. Ou volta. Tem que perder. Tem que perder. Tem que perder. Esse jogo aqui é muito legal, velho. Tem que perder. Eu não faço ideia mais aqui. Porque esses negócios direto não tem mais. Negativos. Mano, tudo de família tava na família. Não tem como. Tem que pagar. Amigos devem ser tipo desimpedidos, caseleiros. Algo nesse sentido, entendeu? Vamo e nós. Palpitinho. Vamo lá. Qual que foi a gente cai atirando? Atirando. É quando eles falam isso da merda. Nosso palpite é desimpedidos. Gostam de ver o jogo com o desimpedidos. Eu vou te falar aqui então. Que sete pessoas das treze gostam de ver com a cervejinha? Caralho, Paulo. É a segunda que, mano... Cinco pessoas gostam de ver com o rival. E uma pessoa falou que gosta de ver com o cachorro, amigão. Nossa senhora. Meu, vamos, caralho. Caralho. Os pontos. Ganhamos pontos. Mas a chacota desse canal... Sou eu que tô falando tudo que os caras falaram. Você tem a moral pra próxima rodada. Demorou. A próxima eu vou sem filtro. É isso. Cento e cinquenta e seis a noventa e sete. Vamos lá. Agora eu quero saber de vocês. Pra vocês qual que é o melhor bordão do Danilão. Mano, você fez essa pergunta logo pra quem inventa todos os seus bordões. Porque a gente pode explicar pro Brasil que o Danilo não é original. Quem escreve os bordões dele é o Chico. É o Chico. O Chico inventa todos os bordões e ele usa. Vai. Vai. Apenas faça, amigão. Apenas faça, amigão. Quinze pessoas fizeram. Vou te falar que não é tão difícil isso aqui, hã? É difícil. Vinte e três foram difíceis. É diferente. É diferente. Vinte diferentes. Quanto que a gente já totalizou? Quarenta e três com quinze cinquenta e oito. Manhoso. Quinze manhoso, moleque. Cê é louco, rapaziada. Cê é louco. Não falaram esse, mano. Nossa, p***a. Cês não pegaram esse bote. Cê é louco, rapaziada. Exato. Eu me morro, velho. Cê é louco, rapaziada. Não falaram esse, mano. Será? Será, velho. Será? Eu acho. Tá bom. Chico vai arriscar. É que, assim, às vezes pode ser que a audiência qualificada não entra. Não. Tá. Mentira. Mentira. Cinco mentiras. Aí, caralho. Ele fica feliz com os caras ganhando. Vamos nesse? Vamos nesse agora. Mamadouro de f***a. Calma. Tem quantos ao todo? Ainda faltam... Meia, oito. Dez, dezessete, vinte e dois palpitinhos, mano. Vinte e dois. F***a isso. No final tem um castiguinho. Oito castiguinhos, amigão. Será? Mas antes... Mano, tu é um pé, né? Iis! Iis! Bolinhas difíceis! Não tem bolinhas difíceis, mano. Vai tomar no f***o, velho. Não teve o Bolinhas Diffie trace que ficou pra eternidade, hein, mano? Mano, o pessoal esqueceu desse. Enfermeira Márcia. Deve ser. Eu não lembro de mãe nenhum. Mano, eu ia dar uma emoção mesmo, hein? Tipo, várias vezes, né? O outro é mais impossível. Escreve, hein? Tá bom, fechou. Eu acho que é, né, mas... Último... Bom, a gente vai colocar esse, apesar de você não falar isso, mas acho que as pessoas te associam com isso. Enfermeira Márcia. Não tem federação. Pessoal me respeita e não falou essa barbaridade aí. 86 pontos... Nossa, pode virar uma sova. Pra vocês colocarem um bordãozinho ali. A gente tem um palpite bom. Mas antes... A gente quer mandar um beijo pra Diva, meu amorzinho! Vamos lá. Ih, olha... Sete pessoas falaram que todos os bordões são ótimos. Ih, cara... Sete bobos. Sete bobos. Ah, gostaram. É tipo a pessoa que não lembra de nenhum. Todos são bons. Todos são bons, meu. Pessoal é zero fã. Tá lá. Aí... Era a mãe, o pai que veio acompanhar, a namorada... Cinco pessoas falaram que a estrutura do espelho... Ai, meu Deus! Car... Espetacular, meu! É muito boa mesmo. Car... Estrutura espetacular. Estrutura espetacular. E duas pessoas... Fecha aqui, amigão. Mandaram um beijo pro meu amorzinho Diva. Car... Car... Foi f*** isso, mano. Meu Deus! Tá vendo? Por conta dessa lista, dá pra perceber que você não conversa. Por isso que não dá pra lembrar. Vamos lá pra última etapa agora, que é o Perguntas Relâmpagos Difíceis, amigão. Um da dupla vai sair fora e o outro fica aqui pra responder cinco perguntinhas na sequência. Falou! Já... O que vem na cabeça, já segue pra próxima. Fechou? Fechou. Começa quem? Quem tá ganhando? Tá bom, mas... Você tá perdendo? Estamos perdendo. Quem vai sair dos dois? Eu, cara. Não, não. Eu saio... Um deles tem que sair, entendeu? Não, o Bira responde. Ah, é. Ele vai ouvir as minhas respostas e vai fazer igual. É, cara, com certeza. Vai ter todo esse tempo pra ele pensar. É assim mesmo. Ele responde, eu replico e a gente começa a fazer um programa que se chama Papagaio. Ah, eu nem posso ver isso. Vou eu ou vou tu? Vai lá você. Vou eu, moleque. Quando vocês falarem, apitou e eu começo. Cite um jogador do Barcelona 2007-2008. Iniesta. Cite uma seleção que vai para o Catar. Brasil. Cite um time da Série B. Vasco. Times de camisa vermelha. Inter. Qual é o título que todos os times querem? Mundial. Quem vai fazer o gol do Hexa? Neymar. Tudo bom. Esgotado. Esgotado. Foram quantas? Cinco perguntas. Foi cinco só? É, e seis. É, o cara louco. Fechou. Seis pelo Hexa. Era para ser cinco, mas foram seis. Foram bem, mano? Não, eles jogam mais pelo empate do que pelo... Estamos em choque? Estamos em choque. Choque, Paulão. É mesmo? Choque. A velô do Danilo é um negócio diferenciado. Ele pegou a mãe antes aqui, ó. Ah, amigão. É só fazer três vezes por ano o programa que ele... Nossa. Ele aprende. Ele pega a mãe, ó. Ele é assim, ó. Ele pega rápido. Lembrando que na última eu falei pior jogador da Europa, eu falei Benzema. Nossa, é mesmo, velho. Porque na época fazia sentido. Então vai, rapidão, ó. Ele falou, já pimba. Tá. Vamos lá. Preparou, Paulão? Preparado. Cite um jogador do Barcelona 2007-2008. Ronaldinho Gaúcho. Cite uma seleção que vai pro Catar. Brasil. Cite um time da Série B. Cruzeiro. Times de camisa vermelha. Internacional. Qual é o título que todos os times querem? Libertadores. Quem vai fazer o gol do Hexa? Vinícius Júnior. Ih, foi bem. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Vamos ver. Eu dei graças a Deus quando você falou igual, porque eu pensei só a gente replicar. Você vai colocar o resultado aqui no sinal pra mim? Tá. Tamo ganhando. É isso. Enquanto tá computando aqui, eu vou falar umas curiosidades aqui pra vocês, ó. Ih, olha o cara. Lá vem. Você sabia. Lá vem o queixado. Na pergunta qual é o título que todos os times querem, obviamente tem o Mundial, tem a Libertadores, mas tem lá a Supercopa Desimpedidos. Legal. Alguém queria ganhar. Tem aqui, ó, o Interclasses. E tem o título de eleitor, mano. Legal também. Nossa, mas aí tem que ter logo, família. A primeira pergunta foi, cite um jogador do Barcelona 2007-2008. Você falou? Iniesta. E você falou? Ronaldinho Gaúcho. 18 pessoas falaram Iniesta e 14 falaram Ronaldinho Gaúcho. Nossa, gente. E Messi? Messi... 16. O mais votado, Puyol. Mano, não dá pra entender a cabeça dos moleques, mano. O Puyol quanto? 22. Cite uma seleção que vai pro Catar. Você falou? Brasolho. Brasil. E você? Também. 67 pessoas falaram Brasil. Bom, muito fácil. Ótimo, Paulão. Eu, por exemplo, nessa já teria sido babaquinha e teria falado Equador, porque eu entendi errado o jogo. Achei que não podia acertar o do outro. Tá. Cite um time da Série B. Vasco. Vasco. E você falou? Cruzeiro. Cruzeiro. 13 pessoas falaram Cruzeiro. E o Vascão, 53 pessoas meteram Vasco. Pô, é um encostes. Deu demais, mano. Maior palpite, velho. Foi esse? Do jogo inteiro. Do jogo inteiro. Do jogo inteiro. Times de camisa vermelha, amigão. Você falou? Internacional. Internacional. E você falou? 43 pessoas falaram Internacional. É o mais votado? Mais votado. Teve Ibis com dois, Vila Nova, América, Estrela Vermelha, Liverpool Náutico. Pô, tudo é Náutico pra esse bosta aí. Título que todos querem? Mundial. Mundial. Libertadores. Libertadores. 37 querem a Libertadores e 42 pessoas querem o Mercado. Caralho, tem palmeirense aí nessa pesquisa. Puta, que pariu. E dois querem o título de eleitor, que não tem ainda. E quem vai fazer o gol do Hexa? Vocês... Tô de pau... Tanan... Tanan... Falaram... Neymar. Neymar. 24 pessoas falaram Neymar. E vocês falaram... Vini Júnior. Baila Vini. 18 pessoas falaram. Ok. Mas deu um encostes ali. Deu um encostes ali. Deu um encostes ali. Temos um trabalho. Tá bom? Tá ótimo. 60 a mais. Placar, por enquanto então, 436 pra vocês dois e 344 pra vocês dois. Mais ou menos 90 pontos. Deu uma encostadinha, mas poderia ser maior também. Podia. A encostadinha, mano. Vamos lá então. Começa respondendo vocês dois. Vira, né? Vira. Responde. Fudeu. Quem vai ser o artilheiro do Brasileirão? German Cano. Um campeão da Libertadores? Corinthians. Melhor goleiro do Brasil? Everton. Sítio um camisa 9? Ronaldo Fernando. Qual é o estádio com maior pressão? Arena Corinthians. Qual é o tipo de gol mais bonito? De letra. Tempo esgotado? P****, a gente ficou na esperança do meme. Você podia ter dado uma zoada pelo brasileiro. Eu perguntei pro Paulo e ele falou, acho que vai ser natural, hein? Aí não foi. Foi mal. Porra, eu ia falar Vila Belmiro nervoso no pressão. Aí eu pensei, mano, ninguém vai falar Vila Belmiro. Nem vão lembrar da Vila Belmiro, mano. Vila Belmiro, mano. Pode botar o Chico? Nossa, foi burraço, Paulo. Mais feliz, mas com um bafinho um pouco mais complicado. Depende da opinião, né? Pode ver que ele vem com rastro. Depende do teu gosto. Com os punhos cerrados. Não tava fumando, não. Tava abando concentrado. Pior que eu nem fumei, não. Ai, ai. Vamos lá, Chico. Preparado? Pera aí que eu tenho uma notícia chata. Fizeram as contas erradas, velho. Eu bem imaginei, mas comemorei pra ir num tumulto. Tava passando tumulto. Mas calma aí. No VAR, mesmo com erro, quando valida é gol. Isso é verdade. É o negócio. Agora põe aí quando foi que contaram pra nós. Como é que tamo aí? Com essa rodada vocês fizeram 247 e eles fizeram 192. Então, nesse momento tá 384 a 344. Ai, mira! Cicote! Eu quero mais uma rodadinha. Fudeu. Caralho, velho. Quarentinha, mano. Mais uma rodadinha agora. Nossa, lógico, velho. O Chico passa agora. Eu saio agora. Ah, continua com essa aí, rápida. Fala, a gente ficou felizinho de tudo, mano. Tadinho demais, mano. Então eu vou responder de Osharek, então. Entrou os caras comemorando nada. Não vai, porque você tem chance. Ah, tá 90 pontos. Entendeu? Mas assim, dá vida. Eu acho que dá vida, irmão. Eu queria responder. Não, mas tamo duas semanas atrás. Segundo tempo, caralho. Tem chance. Mas quanto é que tá o placar, então? Já queria dizer. Tá 90 pontos. Tá tipo 90 pontos de diferença. Preparou? Quem vai ser o artilheiro do Brasileirão? Germancano. Um campeão da Libertadores. Flamengo? Melhor goleiro do Brasil. Alisson. Cite um camisa 9. Pedro. Qual é o estádio com maior pressão? Maracanã. Qual é o tipo de gol mais bonito? Bicicleta. Tempo esgotado, homem. Caralho, hein? Agora você vai ser louco, irmão. Foi bem na bicicleta. Agora eu quero ver. Foi bem na bicicleta pra caralho. Agora eu quero ver. Não foi tudo parecido? Não. Só um parecido, irmão. Qual? É o primeiro, né? O cano. Então vamos lá. Artilheiro do Brasileirão. Os dois falaram cano. 35 pessoas falaram cano. Campeão da Liberta. Birão falou? Corinthians. E você falou? Flamengo. Corinthians. Flamengo. 7 pessoas falaram Flamengo. E 35 falaram Corinthians. Vamos, vamos, meu timão. Vamos, meu timão. Melhor goleiro do Brasil. Pega esse. Birão falou? Weverton. Weverton. E o Chico falou? Alisson. Alisson. 5 pessoas falaram Alisson. E 31 falaram Everton. Caralho. 51, camisa 9. Quem que eu falei? Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. E o Chico falou? Pedro. 8 pessoas falaram Pedro. Espetacular. Mas 60 falaram Ronaldo? Caralho. Qual é que eu fico vingado, velho? Um estádio com maior pressão, Birão? Eu falei Arena Corinthians. Arena Corinthians, né? O Química Arena, 13 pessoas. E o Chico falou? Maragana. 9 pessoas. Até nessa, mano. E qual é o gol? O tipo de gol mais bonito? De letra. Bicicleta. Bicicleta. 36 pessoas falaram Bicicleta. De letra, nenhuma. Mas a vitória é da dupla. É da hora. Caralho. Caralho. Mano, que esquivo. Mano, estou com vontade de chorar aqui. Estou totalmente emocionado. Eu me emociono mesmo. Que sacode, hein mano? Caralho. Passamos o saco. Passamos o saco. Passamos o saco. O saco na cara desse soltar. Ô editor, tira esse saco da frente deles, velho. Mano. Tem um saco na frente deles. Tem um saco engasgado na boca da frente. Tira o saco. Tira o saco da boca deles, editor. Eu me senti o Padre Kelmon da rodada rádio. Mano, impressionante. Tudo que eu... Eu não acertei nada. Padre Kelmon. Mano, o Padre Kelmon. O candidato Padre. Inclusive, o Chico durante, ele pediu o direito de resposta. E sequer foi citado. Sequer foi citado. Não, sim. Candidato Padre. Mano, eu fui muito candidato Padre. Foi candidato Padre pra caralho. Como vocês sabem, no final tem um castiguinho. Um bairro. E o castiguinho, eu já escolhi um aqui. Como estamos com cem pessoas, falando cem pessoas, e estamos num momento onde os institutos de pesquisa estão sendo muito criticados, vocês farão uma pesquisinha maiosa com cem perguntas na rua. Vocês vão levar cem perguntas. Irado. E vão ter que fazer uma pesquisinha com perguntas aleatórias. É o dataforras. É o dataforras. 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 Vão sair com cem perguntas e vão ter que sair lá. Amigão, amarra o cadastro com o que mão? Direita. Direita. Você passa sabonete no **** ou sua mão? Sua mão. Perguntinhas maiosas pra vocês sem perguntas durante a rua. É isso. Fechado. Muito bom. Mas assim, coletinho. Coletinho. Brancheta. Brancheta. É isso. É 2022. Tá bom? O Fredaço. O Fredaço vai ser bom disso aí. Fechado. Boa. Foi criativo, Danilão. Fechado. Fugir tanto dessas pessoas, agora você e eu. Ser nós, né? Coisa louca, né? Que mesmo. Beleza. Quer agradecer o Sporting Bet que mais uma vez botou uma fé em nós aqui. Então, quer valer? Faz o Sporting Bet aí. Seja NFL, NBA, La Liga, Champions League, Nations League. Tudo que você quiser. A modalidade que você se sentir mais à vontade. Vai lá e faz o Sporting Bet aí. Beleza? Então, bora lá pro Castelo. Castelo. Com o pessoal... Ai, caralho. Com o pessoal da Green Bestas. Olha lá, esses são eles. Que isso. Caralho. Eu tava perto do dedo, né? Bom, Chico. Oi. Já vamos pagar... O que você tá escrevendo aí? Ah, o nome do nosso instituto, né? Porque isso aqui é um instituto sério. É verdade. O Instituto Data F***. E, mano, a gente sempre passa na Paulista quando tem alguém gravando. A gente sempre fica meio curioso. Dessa vez é nós, né? O pessoal tá parando, passando, filmando. Fala, nossa, quem que é aquele rapaz? Quem que é aquele não sei o quê? Ninguém sabe muito bem, mas tira foto mesmo assim. Fechou? Então, vamos fazer aquelas perguntas que o brasileiro precisa responder. E a gente também, se ninguém quiser pra gente, a gente tá fazendo um censo aqui pra receber a nova Mercurial também, né? O pessoal vai parar, né? Aí o pessoal para. Calma boa. Fechou? Então, vambora. Tudo bem, cara? Beleza? Ah, estamos de Lakers. É verdade. Deu match. Você torce pra algum time de futebol? Sim, Corinthians. Corinthians, tá. O que você acha do Lebron no Corinthians? José, se você não se chamasse José, qual o nome que você gostaria de ter? Gabriel. Gabriel. Gabriel é o que mais pedem mesmo. Nome de anjo. Mas a gente também pode colocar Sandro. Gabriel saiu muito, né? E o Sandro então. Então, Sandro, o que você tá fazendo aqui pela Paulista? Tá saindo pro trabalho agora. Trabalha, você trabalha com o quê? Já vai aprender. Tá aprendendo o quê? No estoquista. Hã? No estoquista. O que você costuma estocar? Alimentos. Alimentos? É. Que tipo de alimento? Cenoura. Cenoura? Aonde? Dentro da caixa. Ah, tá. Então, você tá aprendendo a estocar cenoura dentro da caixa. É. Quantas cenouras cabem numa caixa? Ah, depende. Quantas vêm no panela. Depende do tamanho da cenoura ou do tamanho da caixa? Você é um casal? Sim. Casados, namorados? Casados. Casados? Quantos anos? Oito. Chitaram, né? Dê de 0 a 10 uma nota com o casamento até agora. É isso? Eu acho que se viesse, não ia ajudar em nada, porque ele é jogador de basquete. Que isso, velho. Cara grosso, mano. Cinco grandes nomes do Lakers que você gostaria no Corinthians. Ué, eu tô tipo Golden, realmente. Você falou que é fã do Golden, né? Aham. Diga pra gente cinco nomes de Golden, assim, cachorro. Você acha que combina? Começando com Budgie. Slinky. Budgie. Budgie Slinky. Budgie Husky. Budgie Husky? Acho que... Budgie Gustavo foi meu nome. Budgie Gustavo? É. Budgie Gustavo eu achei foda, é isso. Pra finalizar, Padre Kelson ou Padre Marcelo Rossi? Marcelo Rossi. Mas uma estocada boa, assim, numa caixa. Cadê quantas cenouras? Ah. Trinta, vai. Pra finalizar, qual que é aquele ditado popular que você mais gosta? Os olhos do meu coração não sente. Bonito. Coloca aí o seu vale. Que isso? Artista favor... Filha da puta? Que isso, mano? Mola deu. É de verdade essa folha, mano? O que que tudo junto escreve separado e separado escreve tudo junto? Separado escreve tudo junto. E tudo junto escreve separado. Bom, tamo aqui com a equipe campeão mundial de pão doce. Vocês fazem o que da vida fora de ser atleta? A gente faz RASH TV na Casper Liga. Todo mundo mesmo, mano? Eu faço psicologia na verdade. Na Casper? Não. Você não é brother do pessoal aqui? Não. Ah, você não tem nada a ver. Você me chamou e eu... Ah, entendi. Só no bonde. Só olhando assim pela cara deles. Qual deles você eliminaria? Ele. Ele? Então você tá fora. Ele chamou o seu lugar. Qual é o seu cantor ou cantora favorita? Meu cantor brasileiro é Gustavo Lima. Você pode mandar um recado pro Gustavo Lima? Ele tá assistindo a gente. Ai, Gustavo Lima, eu te amo. Eu te amo. Só pra finalizar a última pergunta. O pai de Maria tem cinco filhas. K, 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 K e... K. Não, Maria. Galera, pergunta simples. Feijão por baixo ou por cima do arroz? Por cima. Por baixo é loucura. Então feijão por cima? Por cima. Feijão por cima? Sim, feijão. Qual a região que vocês preferirem o motel? Na Pão Redonda. Na Pão Redonda? Com certeza. Na Pão Redonda? Ou perto de casa, né? Na Zona Sul. Na Zona Sul. Conhece algum motel na Zona Sul? Não conheço. Quer conhecer? Sempre uns bons lá, viu, menino? Laiane, uma nota agora pro bigode do seu esposo? Dez. Dez? Você ajuda ele a fazer o... Eu fico de olho. Quando começa a descer eu aviso pra ele colocar o gel. Uma frase de efeito, qual a frase que vocês mais gostam? Vitória é o maior drama. Nome de uma ex dele que você odeia? Não conheci nenhuma. Nenhuma? Tá. Escondeu bem, né? É. Concordo. É, deitei nessa. Deita aí. Valeu, Sandrão. E vai Palmeiras, viu? É isso, Sandrão. Tamo junto, mano. Valeu, Cenoura. Obrigado. Obrigado. Quem que se elimina assim só pra gente acabar criar uma última inimizade? Mano, eu gosto de careca. Então meu careca vai estar comigo. Fico com o careca. Então meu parceiro é o meu parceiro de motel da Zona Sul. Tá aqui. Então, mano, acho que pagamos o castigo, né? Parceiro de motel. Meu parceiro de motel. O Fred ia em vários Uber. O Fred ia em vários Uber. Ganhei vários Uber. Eu era campeão sul-americano de ir no motel de Uber. Bom, então acho que pagamos o castigo, né, Chico? Pagamos, pagamos. Cara, e o que deu mais é... Cara, é porque... Então tá aí. Até o próximo Fred mais 10. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Tamo junto. É nóis. Valeu. Beijo enorme.